o salve salve gente tô aqui passando para deixar aquele vídeo sobre o code é sei que vocês souberam nesses últimos dias aí novidades relacionadas as as novas indianas do jogo houve mudanças de gráficos dentro do jogo que a tendência é que o jogo fique mais pesado ainda gente mas antes de falar de gráficos eu vou falar um pouquinho sobre essa nova sisa só vocês o que promete bastante aí a galera a galera tá comprando muito essa temporada a gente até porque o código ele tá vivendo um momento meio que declínio gente dentro do da própria saga né porque devido os lançamentos aí do cor do ar dentro do a zone né o moderno a fare foi praticamente abandonado dentro do jogo o que tá causando um pouco de insatisfação dentro da comunidade de código e todo mundo sabe que todo ano tem que sair um código novo que que tá acontecendo gente a galera em si a meio sei lá para baixo com relação a isso porque não sabe o que jogar é o lançamento desse código novo que tá movimentando os bastidores tá mexendo muito com a galera o que não é bom porque assim é o a zona e ele teve seu momento de de alta dentro dentro da saga e agora já não é mais tão tão querido assim gente né os jogos não tem é vamos dizer aquela viabilidade que outros jogos têm comparado a franquia de battle royale né a gente tem que comparar com as outras franquias fortnite a facilitação para se obter muito grande o pão de também tá é tentando se segurar né depois do fechamento do light o que tá sendo uma boa né uma boa pedida no momento apesar que os servidores não tão legais mas dentro do código mesmo é a queda livre é vocês pensem muito assim se vão realmente querer tá fazendo streamer se vão tá querendo focar no jogo porque o jogo tava vendo momento muito grande de queda e satisfação dentro da comunidade de código esse vídeo que tô fazendo aqui gente é mais ou menos um apelo dentro da comunidade de código aí para os outros jogadores que estão iniciando que estão buscando nesse jogo né é crescer né gente que estão buscando é é se mostrar dentro desse jogo aí que não tá fácil não tá fácil a comunidade é também o que é ser um jogo de perdida o jogo tá sem rumo né é sai atualização e entre atualização e isso não é uma crítica minha né eu acho que eu não sou a pessoa mais certa para fazer essa é digamos essa alta análise a jogadores completos jogadores muito mais vamos ver de nível elevados eu não eu sou iniciante dentro do jogo Mas eu acho que os Pro Players estão sentindo isso também Não é só os jogadores iniciantes Mas os jogadores médios para alto nível de Pro Player Eles estão sentindo que o jogo deu aquela acomodada O que não é bom O jogo não está tendo mais aquele hype Que estava lá na quinta, quarta, terceira Até a sexta temporada Eu acho que depois que zerou a temporada Ficou muito o jogo abandonado As atualizações que estão acontecendo Da Nova Verdans Que não estão ajudando o jogo a repar mais O que a galera está deixando a galera Meia que perdida dentro do próprio jogo da Activision E a Activision buscando já lançamento de novo jogo E o que não é nada bom O que não agrada a comunidade É isso aí gente A galera quer novidade A galera quer implementação dentro dos modos A galera quer um passo de batalha legal Eu estou achando mesmo que esse passo de batalha foi uma sacanagem com a galera Trollou geral O jogo não está agradando como estava antigamente Até outros dias As skis muito fracas dentro do passe Mas eu acho que isso não é motivo da galera também assim Abandonar o jogo Porque criticar Todo mundo deve Deve Porque nós somos criticados Quando erramos Mas a Activision ela está errando em cima de erro Erro em cima de erro O que está fazendo a comunidade cada vez mais esquecer o jogo E o que não é bom Porque hoje esse jogo É o jogo mais streamado de todas as plataformas Isso é a vermelha, a roxa e a azul Não vou citar nomes Pelas cores Vocês vão identificar Mas Peço a ajuda de vocês aí Sigam As minhas redes sociais Meus links Meu Instagram Quem puder me ajudar com aquele like Deixa aquele like Dá aquela força E é isso aí gente Eu vou estar sempre trazendo a atualização aí Desse jogo E outros jogos aí Mas de momento Foi uma Uma breve Observação que eu deixei aqui E se vocês puderem me ajudar aí Deixando o like nesse vídeo Agradeço Fechou? Muito obrigado a todos E Foi